Oi pequeninas, oi pequeninos, tudo bom? Bom gente, comigo está ótimo, comigo está maravilhoso E no vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo muito legal Que vocês não perdem muito, que vai ser... Bom gente, vai ser um vídeo, minha rotina da quarentena Muito aleatória, gente E antes de começar o vídeo, deixem muito like, se inscrevam aqui embaixo Não se esqueçam do meu nome no TikTok, né? Meu nome no TikTok é... Me sigam e dou o coração que eu sigo todos de volta e dou o coração também, é claro, né? Não reparem esse barulho, tá? Porque o homem está ali, foi a gente lá que mexe tão alto, né? Então chega de blá 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 e bora ver o vídeo, roda a mineta Bom gente, eu estou aqui na sala, sabe? Mudou muito essa casa Vou fazer um vídeo, gente, estou para a minha casa, mudou muito Está um pouco escuro, tá? Mas eu vou ir para o quarto, tá bom? Cheguei, gente, aqui na cozinha, estou morrendo de fome Eu não sei, sabe, o que eu vou fazer, sabe, gente? Eu estou sem medo da dúvida, sabe, gente? Acho que eu vou fazer um caputino Não sei, mas aqui tem pão E eu acho que eu vou comer alguma coisinha, né, gente? Eu mereço Cheguei! Bom, gente, e eu vou pegar... Eu não sei o que é... Mas, gente, vocês preparam aqui, bota aqui nos comentários Manteiga ou... Me esqueci um no outro Ah, me lembrei, o requeijão Ah, gente, eu prefiro as dois Mas, né, eu vou comer requeijão Vou abrir aqui para comer Ai, não, gente Eu não vou comer requeijão e nada Vou comer, sabe o quê? Refrigerante Felicidade Bom, gente, agora eu vou pegar o copo Então eu vou botar aqui no copo E eu mostro já para vocês, tá bom, gente? Muito bom Gente, já abri com o dente O dente agora está doendo Nossa, é muito bom, gente Gente, eu vou ter essa frisa aqui Não sei se eu vou comer os dois, né Se eu aguentar, eu como Então eu vou comer aqui Quando eu terminar de comer Eu mostro para vocês Isso aqui é a continuação do vídeo, tá, gente? Porque vocês sabem que o meu celular tem pouca memória E, tipo, desligou do nada Mas vamos continuar Tomara que dê para me juntar, né, gente? Então, se não der, né Eu faço... Isso aqui vai ser a parte 2, tá bom, gente? Então eu estou comendo aqui E quando eu terminar, eu mostro para vocês Já terminei de comer os dois pãos E agora eu estou terminando de comer Tá muito bom, gente Eu vou terminar aqui Que está muito bom e já volto Muito bom E agora eu vou lavar meu prato E já volto Gente, eu estou aqui ajeitando a mesa Eu vou lavar meu prato Lavar a louça Minha mão, tô, né E agora, gente Sei lá o que eu vou fazer, né E vou pensar E quando eu pensar, eu mostro para vocês Gente, eu vou mexer um pouco no meu Instagram No Instagram Olha no TikTok E eu já volto Gente, já mexi no TikTok Vi algumas ideias, sabe? Vi no YouTube E agora, gente Eu vou... Ah, não sei o que eu vou fazer Gente, não tem nada para fazer isso, viu? Quando a pessoa, eu fico sem nada para fazer Quando eu fico sem nada para fazer Eu fico arruda na cozinha Eu acho que eu vou estudar um pouco, gente Quando eu terminar de estudar Mas porque eu gravo para vocês, tá bom? Já terminei de estudar, gente Brinquei Porque não dá para mostrar para vocês Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se você não tiver gostado Deixe muito like Deixe muito like Se inscreva aqui embaixo Um beijo, galera E até o próximo vídeo Tchau Tchau